Fala galera, firmeza, chapagas aqui trazer mais um vídeo. Bom galera, um motovolga aqui pra vocês, certo? Tô levando a Twister lá pra fazer a revisão de 1000km. Galera, tô achando que vou ter que mudar de casa, velho, que essa casa tá dando uns problemas de vazamento, mano. Vou ter que entrar em contato com a imobiliária pra ver se ela corrigir esse problema. Ou se não, me dá uma outra casa no valor, tá ligado? Bom galera, eu quero esclarecer aqui aquele problema que teve com o Force Games, né mano? Que ele falou que meus motos são bugados. Que não gravarei com meus motos porque são bugados. Isso tudo foi tudo uma falta de atenção, né? E ele se expressou muito mal nessa parte que ele falou. Ele entrou em contato comigo aqui no Skype, né mano? Ele disse que ele acabou se expressando mal, né? Que não era isso que ele queria dizer. No entanto, eu achei... Quando eu vi o vídeo, eu acabei entendendo que eu queria dizer isso, né mano? E até meus inscritos. Mas não, a gente acabou entendendo tudo errado, galera. Mas muito obrigado a todo mundo aí, velho, que ficou me apoiando, velho. Eu não sabia que a gente era tudo uma família desse jeito não, velho. Muito obrigado mesmo a todo mundo que ficou me dando força aí, certo? Que ficou do meu lado. Obrigado mesmo, mano. Mas, como eu sou uma pessoa já adulta, né mano? Eu curto resolver as coisas na conversa. E eu conversei com ele, né? Ele entrou em contato comigo aqui no Skype. A gente conversou. Pô, não vou ficar nesse semáforo aqui não, velho. A gente conversou, né? Acabamos colocando o papo em dia e esclarecendo todo esse problema. Ele disse que ele acabou se expressando mal. Não era isso que ele queria dizer, né? Ele queria dizer só que... Os mods ficam ruins por causa da modelagem, né mano? A modelagem que fica ruim. Porque não é só um feito para GTA San Andreas, certo? E não para GTA 5. Então na hora da conversão fica ruim. E também o que ele falou lá, né mano? Que ele acabou, que nem eu disse, que ele não se expressou bem no vídeo dele, né? Ele acabou, depois ele digitou nos comentários e até falou para mim aqui no Skype. Que o bug que estava tendo com ele era da gasolina, galera. Que ele, tipo, ele tem... A galera curte bastante motovlog, né? De vida real. E ele tem que usar o mod de gasolina. Então nas motos estava tendo problema de... Da gasolina, tipo, acabar rápido, mano. Só que aí é o seguinte. Eu já não sei. Eu acho que o mod do veículo não tem nada a ver com esse bug, né? Ou é do jogo ou alguma coisa. Igual ele disse, ele estava usando a Twister, né? Só que a Twister que ele estava usando, mano, era a Twister do Edu que estava dando esses bugs. Depois que ele... Aí ele falou para mim que ele instalou a minha Twister, né mano? E que ele instalou a minha Twister e não deu mais esse bug, tá ligado? Então, mano, eu já não sei se é problema do mod, né? De veículo ou do GTA ou alguma coisa do tipo. No entanto, a gente conversou aqui, né? Na amizade mesmo, conversando de boa. Acabamos se entendendo, né? Esclarecendo todos esses problemas que teve, né? Tudo esse mal entendido que teve, né? Entre eu e ele. Como ele disse, ele já é uma pessoa adulta, né? Já é pai de família. E eu também, né mano? Já sou uma pessoa adulta. Então, não tem por que levar essa rixa, né? Levar essa treta pra frente, né? Sempre é bom resolver os problemas. Como eu disse pra ele também, os mods que eu faço aqui, mano. Eu faço porque muitos modders aí, eles não publicam os mods que eles fazem, tá ligado? Eles deixam guardado pra eles ou só liberam pra quem tem canal grande, né mano? Então, eu falei pra ele assim, pô, eu faço os mods pra liberar pra todo mundo, cara. Eu não tenho ideia de liberar só pra canal grande, não. Eu libero pra todo mundo. E aí, a gente foi conversando, conversando, batendo papo ali. Resolvendo os problemas. Acabamos que nos entenderam, tá ligado? Então, galera, é o seguinte. Eu peço pra vocês, muito obrigado, mano, por ter ficado do meu lado. Eu não sabia que a família era desse jeito, né mano? Que vocês me apoiavam tanto assim, mano. Então, vocês merecem um corte de giro da Twister, certo? Tá aí, ó. Corte de giro. Não faz muito barulho a Twister, mas tá de boa. E galera, eu peço que vocês não fiquem na rixa com eles, tá ligado? Ou ele com ele, no caso, né? Não fiquem na rixa com ele. Porque ele acabou se expressando mal. Ele acabou falando uma... Ele acabou... Ele queria dizer uma coisa e acabou dizendo outra, entende? Então, foi um mau jeito de falar. Que acabou gerando essa treta toda. Então, eu peço desculpa pra vocês. Mas, como eu disse, né? Eu fiz o vídeo pra poder... Me defender, né, mano? Porque eu tô cansado. Muita gente só me critica, só me critica e me critica. E não ajuda, tá ligado? Não se esforce pra me ajudar. Não ergue um dedo. Então, é por isso que eu acabei fazendo o vídeo. Nossa! A Maverick capotando. Então, foi por isso que eu fiz o vídeo, né, mano? Me... Me defendendo, no caso. Então, é isso aí, galera. Mano, eu agradeço por tudo mesmo. Vocês terem me ajudado a isso. Vocês terem ficado do meu lado. É bom saber que vocês me apoiam. Que vocês gostam do meu mod. E é isso aí, mano. Tô chegando aqui na oficina, certo? Vou passar aqui mesmo. Que eu vou fazer a revisão dela. E na hora que eu terminar de fazer a revisão, eu já volto aqui com o vídeo. Beleza, mano? Aí a gente vai pra casa e termina de conversar. Demorou? Eu vou entrar aqui por trás mesmo. E já era, galera. Valeu aí, viu? Pronto, galera. Já tá pronta a revisão da moto, né? Demorou mais ou menos uma hora aqui na loja. Na mesma loja que eu tinha adquirido a ZX-10, né, mano? Pra quem assiste aí sabe que eu comprei a ZX-10 aqui. E tá aí a Twister, mano. Revisãozinha feita. Trocou o óleo. Trocou as pastilhas de freio. Tirou o vazamento que tinha na bengala. Deixou o filé à zona, certo? Só tá um pouquinho sujo aqui que eu tenho que dar uma lavada nela depois. Tá no esquema, velho. Esse pneuzinho tava zero, então tá de boa. Então vamos lá pra casa agora, né, mano? Revisãozinha da motoca feita. Agora é só ir pros rolezão, velho. Agora não é tá tranquilo. A motinha tá perfeita. Vamos ver se ela tá forte ainda, né? Agora que trocou o óleo, né? O motorzinho tá mais tranquilo. Vamos ver se ela sobe no grau. Ó, bagulho vem que vem, parça. Cê é louco, hein? Então, galera, é isso aí, mano. O problema que a gente teve aí com o Farsi Games já foi resolvido. É sempre bom resolver as coisas na conversa, né? Nunca nos tapa. Aconselho isso a todo mundo, né? Quem tiver uma treta aí, tenta resolver as coisas na conversa, mano. Sempre na conversa. Agora se a pessoa não quer resolver as coisas na conversa, aí você já pode nos tapa, tá ligado? Eu já sou assim, mano. Eu tento resolver na conversa. A não ser que a pessoa fale muito mal de mim, tá ligado? Se a pessoa me xinga, me esculacha sem eu ter feito nada pra ela, aí eu não resolvo na conversa. Eu resolvo de outro sentido, tá ligado? Ou então eu nem ligo, nem dou atenção pra pessoa e que se foda. Mas no caso ali do Farsi, ele foi homem o suficiente pra entrar em contato comigo, pra conversar, pra esclarecer tudo que tá acontecendo e resolver isso na conversa. No entanto, né, mano? Foi até bom assim, que eu também prefiro resolver as coisas na conversa. E tá aí de boa, mano. Agora estamos tranquilos, né? Sem problema nenhum, sem uma rixa nenhuma. No entanto, mano, muita gente também criticou ele lá no vídeo dele, porque ele tinha se expressado mal mesmo. Ele até viu o vídeo dele e percebeu que ele se expressou mal. Então, mano, é isso aí, velho. Eu peço desculpa por todo mundo aí por ter passado você por isso, né, mano? Eu quero que não... Eu pretendo não trazer tretas, assim, pro meu canal. Mas, né, sempre... Eu tenho que fazer um vídeo de resposta, assim, pra me defender, né, mano? Quando alguma coisa assim acontece. Mas tá tranquilo, mano. Tá resolvido, tá suavão. Agora é só a gente continuar com nossos mods, né? E levar a Twister pra casa agora, né, mano? Pra... Pra dar um banhozinho nela, né? Pra ficar limpinha no bagulho, mano. Cê é louco, velho. O dia tá lindo aqui, né, mano? Tá um belo de um sol. Só que eu... Só que eu prefiro... Eu prefiro... Prefiro chuva, mano. Eu prefiro muita chuva. Chuva pra mim é tudo, tá ligado? Prefiro frio também, não curto sol. Então, galera, é o seguinte. Galera, eu também tô pensando aqui, mano. Futuramente... Vou dar uma esticadinha na Twister. Faz tempo que eu não estico com ela, né, mano? Eu tô pensando aqui, galera. Futuramente fazer uma live, mano. Nunca fiz uma live na vida. Nem sei como funciona esse esquema de live, né? Mas... Eu... Pretendo aprender a fazer isso aí. Começar a trazer live pra vocês, mano. Eu acho interessante trazer uma live aqui que a gente fica, tipo, ao vivo, tá ligado? A gente fica ao vivo. Se comunicando ali. Podemos gravar vídeos de GTA ou vídeos de outro tipo de jogo. Certo, mano? Então é isso aí. O que vocês acham, mano? Vocês deixem nos comentários se vocês curtem que eu trago uma live pra vocês, né, mano? Se alguém tiver algum vídeo aí que explica como fazer live no YouTube, vocês deixem aí na descrição também que eu vou dar uma olhada pra trazer um vídeo pra vocês, né, mano? De live stream assim. Jogando com os inscritos. Ia ser bacana, né, velho? Eu não sei jogar, né, no modo online assim. Faz tempo que eu não jogo GTA no modo online. Mas... A gente pode ir upando junto, né, mano? Ia ser legal. Podemos fazer até um motovlog, né, no modo online. Ia ficar legal dando um rolezão com os parça. Então, galera, é isso aí, mano. Indo pra casa aqui, certo? Dar uma esticadinha na Twister aqui. Tá andando pra caralho essa Twister, hein, parça? Quero fazer o motorzão nela ainda. Opa, deu uma levantadinha de roda ali, hein, parça? Você é louco, ó. Estamos chegando aqui em casa, certo? Vou cortar aqui pela direita mesmo. Então, galera, é isso aí, mano. A revisãozinha feita aqui na Twister, né? A gente se explicou também sobre o B.O. que teve aí. E espero que vocês tenham entendido e gostado do vídeo, mano. Se vocês gostaram, dá aquele like, certo? Se inscreve no canal se você não é inscrito. Tamo junto, mano. Forte abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Falou! Falou!